E aí galera, beleza? Hoje vamos ensinar vocês aí como fazer, seguir as quests para fazer aquele carrinho de macarrão lá. O que a galera tá fazendo direto aí para que ajudem em raid e tal. Eu vi um guia na internet aí na verdade, rogoel.com.br e resolvi fazer um vídeo para vocês aí, beleza? Então é o seguinte, para começar tem que ter culinária, claro né? E lá no site diz 535 o mínimo, mas eu acho bom estar a 550 já. Se você tá no zero ainda, você pode falar com essa mulherzinha aqui, porque aqui você consegue opar do zero ao 555, ao 535 você consegue opar aqui. Bem fácil, tipo, você vem aqui, pega as culinárias dela mesmo e compra os itens necessários com ela mesmo, os ingredientes necessários com ela mesmo e vai fazendo. A hora que você chegar em 535, daí você vai ter que liberar uma quest para você liberar esses caminhos aqui ó. Caminho da grelha, caminho do... A todos esses caminhos aqui ó. Você tem que liberar todos também para poder... liberar a quest para você lá na Ilha Perene. Menos essa culinária do dia a dia eu não preciso, mas tem que ter todas essas aqui ó. Todos esses caminhos aqui liberados. Por que 550? Porque você vai precisar do 550. Quando você for o par, para chegar no 550, você tem que guardar os itens que você criou. Por exemplo, aqui ó, bolinha de camarão. É bom você guardar. É bom você guardar. Guardar eles porque vai usar. Mesmo aqui ó, bolinha de camarão. Você vai usar 5 de cada. Mas você vai ter que fazer bem mais do que 5 para chegar ao 550. Beleza? Chegando o 550 você guarda os itens aqui. Os que você criou. E daí você vai ter que ter mais esses itens aqui ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também. Você vai ter que ter eles para poder fazer os carrinhos. Para prender os carrinhos de macarrão lá. Tá? É... Piramboia de Jade, 5. Esse peixe espátula, 10. Salmão imperial, 5. Polvo dos Recifes, 5. Carne crua de tartaruga, 5. Peito de ave selvagem, 5. Melão listrado, 25. Essa cenoura... Mordelícia, 25 também. Cebolinhas, 25. Uvas de bruxa, 25. E... Abóbora Jade, 25 também. Uma dica... Se você não começou a upar aqui ainda. Se você não está exaltado nem nada aqui. Com os lavradores é bom você fazer. Eu demorei 3 dias para pegar exaltado com eles. Você começa fazendo aqui as quests da deculinária. Daí vai liberando aqui. Em 3 dias você fica exaltado. E libera para você ainda... Libera para você ainda a fazenda aqui. Você pode plantar o que quiser e colher o que quiser. O que mais? Eu vou deixar na descrição do link o que você vai precisar. Para fazer os carrinhos. E depois que você tiver toda a experiência completa. O culinário aqui completa até o 550. A gente tem que ir lá. Para a ilha Perine. Buscar a quest. Que fica mais ou menos aqui ó. Na ponte quebrada. Lá na parte de baixo. Então eu vou... Eu vou cortar o vídeo aqui agora. Para mostrar para vocês o que é lá. Quando eu chegar lá eu volto a gravar. Aí beleza. Cheguei aqui agora. Vamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Onde fica. O lugar da quest. Aí. Eu fui matar um raro ali que apareceu. Do nada. Mas vamos lá. Desculpem o lagzinho aí que tá. Foda. O que você vai fazer. Eu vou matar o Celestial. Da Aliança. Só para lembrar que eu nunca tinha feito aqui. Eu nunca fiz essa quest aqui. Não precisa de nada. Então. Desculpem qualquer anubada aí. Isso aqui. É. Isso aqui. Eu nunca fiz essa quest aqui. Fragmento do leiteiro velho Eu esqueci de falar, vocês vão precisar de pegar uns peixes também Vocês podem pegar pescaria lá do lado da minha colina Tem um cara lá que ensina pescaria, é bem fácil de pegar Os itens que estão na descrição aí, se vocês tiverem dificuldade Vou deixar o link de um site que eu uso em português Beleza, vamos entregar a primeira quest que eles deram lá Que ele deu Derrotar o char da dúvida Essa parte que eu li lá Agora a gente precisa fazer uma masmorra Pode ser normal ou heróico Vou fazer normal porque Acho que vai ir mais rápido Quanto nome? Templo Serpente de Jade Vamos marcar os dois Quanto heróico quanto Normal, vamos ver se vai mais rápido A hora que entrar eu Volto a gravar Beleza Opa, chamou aí galera Fazer 10 minutos Chamou Nem sei qual que é Eu acho que é Eu acho que é normal É normal que tem os 85 Ainda bem que vai mais rápido 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 Consegui matar a chave da dúvida Então tudo aqui até o final Vamos fazer o mais rápido possível Esse tronço aqui Você ouça que atrapalha Nesta sacra Você se afogará Ganhe vida E a morte Ai, a gente E a morte Não é E a morte E a morte E aí Bora, bora Águas vivas, trajam a morte Não templem o poder da água torrencial. Não corra. Você só está atingindo. Vamos embora para o próximo boss. O que é você aí? Aí em cima. A biblioteca sagrada está possuída pelos chás. Viu como eles estão saindo de cada letra dos pergaminhos, corrompendo, profanando as escrituras. Pelo jeito o healer também está fazendo a mesma coisa, ele está bem rapidão. Limpem esse lugar dessa presença vil. Deixem que nossas histórias descansem. Você tem que destruir a ponte da proporção, rápido, antes que nossa amada história seja apagada para sempre. Ai, ai. Se eu não estiver enganado, parece que a história de Zawa Melion está acontecendo diante de nós. Como conta a lenda, há muito, muito tempo havia cinco sóis brilhando no céu. Quando os ventos sopraram, o forte calor causou grandes incêndios. Plantações secaram, vilas queimaram e famílias andavam sem destino em busca de abrigo contra as chamas. Não posso mais permitir isso! O incêndio chegou à biblioteca. Por favor, heróis, expulsem esse mal, antes que o templo vire cinzas. O calor deve ter entorpecido nos sentidos. Irãsens! Todos vocês! Zaw foi corrompido? O que mais um bosta foi morto? Tão um bosta foi morto. Zaw foi um campeão. É muito triste ver tal história corrompida pelos chás. E um que foi feita justiça para a memória dele. Sou grato a vocês, heróis. Vocês trouxeram paz a este tempo sagrado. Ela passou um cara ligeiro, né? Agora xspem daqui. É o Healer. Preciso meditar antes de começar o ritual de restauração. Suas forças são fracas. O coração da grande serpente não vai cair nas suas mãos. Serpente de Jade! Dá-lhe forças! O ciclo tem que continuar. A serpente de Jade tem que renascer! Não é porque eu quero a grata, é porque estamos no modo normal. Daí o level 85 pode vir também, que é o início. E como eu sou o level 90 já passa um pouquinho. A CIDADE DE ALSO Eu já erro, matamos... Pelo que eu vi, não pode achar um pergaminho... Achei a mania... Parece que o skill parou de estourar... Beleza, depois que vocês matarem o chá... Vamos esperar o cara fazer parte dele lá e depois eu faço a minha... O tanque morreu porque é para level 90 esse negócio... Vamos esperar... Demora para matar... Acho que vou ter que usar o... Eu só ler o pergaminho e vim matar o cara... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Linda... Olha o nome do cara, velho... Linda cu, velho... Caramba... Beleza... Vamos entregar... Fale com... No mercado da minha colina... Que fica no... Beleza... Então é isso... Essa parte aqui é fácil... Agora nós vamos lá para... Meia colina... Lá no... Lá onde tem a fazendinha lá... As hortas... Beleza... A hora que eu chegar lá... Eu... Volto aí... Beleza... Chegamos aqui... Opa... Vou prender o primeiro lá... Vamos lá... O saco de coleta... Pegue vinte... Vamos ver. Tem que ir lá. Bora lá então. Sacos de grão. O que eu tenho que fazer aqui, senão? Hum. Vamos ver. Dá pra pegar até 5, eu acho. Foi o que eu li lá no... Depois desses 5... Levo aqui, sei lá. Onde que eu tenho que... Lá. Vamos lá então. Vou levar até a carroça que fica na entrada... Da área. Espirrando, né? Mais um. Beleza, vou pegar mais... 5. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá velho. 1... 2... 3... Vamos pegar. 4... 5... Muito longe né? Devia ser mais perto. 5... 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 Beleza. Vamos voltar lá. Alguém falou comigo. Oh, olá. Beleza. Beleza. Daí já vamos... Deixa eu responder a Mari. Entregamos uma ali. Uma quest. E deve ter aprendido. Deixa eu ver aqui ó. Kit de carrinha. De pacarrão. Deve ser a segunda né? De luxo ó. Que seus linhas lhe tragam alegria. Deixa eu ver como que é aqui ó. Precisa de 20 gole de cerveja. Se não me engano tem que pegar... Em outra... Dungeon. Aqui ó. Cervejaria e moto de trovão. Então vamos lá colocar... Pra ir lá. Cervejaria e moto de trovão. Deixa eu ir lá. Normal mesmo aqui. Acho que vai mais rápido mesmo. Só que... Tá vendo que tá escrito... Criar um... Kit carrinho de macarrão. Vamos lá. Kit carrinho de macarrão. Dá pra criar três. Mas eu preciso de um só. Né? E... Pra fazer cada um precisa de... Cinco bife... De tigre na brasa. Cinco cenoura... Salteadas. Cinco de cada. Que é aquelas... Que eu falei que vocês... Tinha que guardar lá. Vocês precisavam guardar. No início. Pra chegar em... Cinco de 50. Vamos fazer um que requer... Fogueira para cozinhar. Fazer uma fogueira do chão aqui. Beleza. Fogueira básica. Vamos criar um. Tá aí o primeiro carrinho. Simples. Simples né. Vamos esperar para fazer o carrinho de luxo. Se não me engano são três carrinhos que dá para fazer. Um que dá 250. De atributos. Um que dá 300. Eu acho uma coisa assim. De terceira eu não sei. Vamos ver. A hora que voltar e a hora que chamar... Na dungeon eu volto. Chamou galera. Depois de 15 minutos eu te espera. Então vamos lá. Tem que pegar os... 20 goles de cerveja. Um caí. Que bom que você veio visitar a Tia Malt. Pega lá no último boss. E os caras são low level aqui, vai demorar um monte para ir até o final. Vamos ver se vai demorar tanto assim mesmo. Vamos ver se vai demorar. Caralho! Boa! 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 Quem tá fodendo? Festa pedida! Pode cagar o bandalho! Começa essa festa pedida, louco! Vem, que bota! A gente vai perder a noite! Boa! Vamos para o próximo! Bom que aqui é pouco! Três boss só! Rapidinho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Ei, o que é isso? Essas são os nossos monstros. Olha aí, elas dropam. Eu acho que é bom você vir fazer no normal, porque o povo ainda não está fazendo a quest. E daí só dropa pra você. Não está no tempo que eles fazerem a quest. Tchau. 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 Beleza, tá certinho. Tava vindo 4 daqueles móveis ali. Desceu o galho. Só para jantar os caras aí. Tava vindo. Tava vindo. Tava vindo. O nome do trovão será plantado novamente pelas montanhas. Então vamos lá, entregar. A cervejaria foi deixada aos seus cuidados. O que... liberou outro carrinho. Carrinho de luxo. Merendeira. Vou pegar outro aqui já. Crie um kit carrinho de luxo e coloque 50 filés. Espero ver você então. Ah, esses filés gordo de tartaruga a gente tem que pegar lá na Ilha Perene mesmo. E criar o carrinho. Para criar o carrinho a gente vai usar esses ingredientes que eu passei no início. que está aí na descrição do vídeo. Então vamos fazer o carrinho primeiro. Kit carrinho de luxo. Kit carrinho de luxo. Kit carrinho de luxo, ó. Precisa de 5 desse. 5 desse, 5 desse e 5 desse. Se você prender os prender. Pra você prender eles tem que prender eles tem que estar 550. Se você prender eles tem que estar 550. Por isso que eu falei que é importante estar 550. Ó. Infusão e bruxa de Jade. Infusão da bruxa de Jade. Viu? 5 deles. 5 deles. 5 deles. Beleza. 5 já tem lá. Agora a gente vai para... Atravessa 2 peixes. Aqui ó. Atravessa 2 peixes. 5 também. Fechou esse. Agora... Salmão e Espírito de Fogo. Aqui ó. Salmão e Espírito de Fogo. 5 também. Aqui está 6. Nós vamos fazer só 5. Opa. 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 É. Não vai puede. 7. Beleza. Ele tá 12. Na 100. Di ли Religions na Brasa. Existe 8. 2. 5. 2. E o ZAG é 5. 1. 2. 2. 8. 4. Beleza. Fritas do Vale. Assim também. Beleza. E o último. Peixe. Basuras eternas. Mais 5. Depois de todos os 5 é só fazer o carrinho. Deve estar se perguntando, será que compensa? Deve compensar. Porque... Senão não teria. Claro que é mais trabalhoso. Mas... Acho que compensa. Primeiro carrinho dá 250 de atributo. O segundo carrinho dá 275. E agora tem o terceiro carrinho que dá 300 de atributo. O segundo carrinho. Cadê o outro aqui? Deixa eu dar uma organizada aqui. Tem os filhos que eu tenho. Os filhos eu não tenho nenhum. Estava tentando farmar antes de começar, mas estava errado. Vamos farmar os 50 Ticknors. Vamos lá para a Iliperina. Daqui a pouco eu voltei. Agora é só matar essas tartarugas. Mas eu sei que se matar os filhotes, a chance do drop é maior. A gente precisa de 50 Ticknors. Eu acho que eu dropo 4 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, tá indo rapidinho, acho que demora mais. Bye. Beleza, tá indo rapidinho, acho que demora mais. Vou respaw rapidinho, acho que demora mais. Só o que eu falei, agora vai demorar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem noção. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Beleza, falta 11. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? O peido que matou o cara! Véia! Rapidinho né? Vamos lá... Voltar lá... É um pouco chato esse negócio de ter que voltar... Para uma boa razão... Parece que agora vai ter um cenário... Vou entregar a quest lá... Grave-se no mesmo NPC... Uma gordinha pandarinha... Parece que tem um cenário depois... O cenário é solo... Fazer o último carrinho... Nossa... Preciso de muita coisa... Entra na fila... Para o cenário... Falar com ela de novo... Boas vindas... Estou pronto... Adeus... Adeus... Bom que vamos... Será que não é muito complicado... É... Na plena administração... Barraquinha no carro... É... Devia colocar ela falando... Em português... Não sei se esse texto... É chato... Numa... Tira a diferença... Numa, é... Na thou... Não sei se eu não decidi... Se eu não... Então... É... Se você não... Que nada... Que nada... É... Que nada... Que nada... Que nada... É... Tira... Uma tijela... É... Que nada... Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Não é isso, azul escuro a gente usa o 2 aqui, o azul claro a gente usa o 1, e o vermelho a gente usa o 3. Ah, beleza. Azul claro. Ah, beleza. 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 Ah. Tchau, tchau. Aí, beleza. Fechou o cenário. Agora nós vamos ver o caminhão que tem para fazer o carrinho. Esse aqui é bônus para poder pegar essas fichas. Aqui é o terceiro carrinho. Agora vocês precisam achar esses ingredientes aí. Beleza? Aí galera, só para vocês saberem os ingredientes. Costela, camarão, pimento do reino. É essa aqui. Não aprendi ainda. Você tem que estar com 600 de culinária para aprender. E pelo jeito que como está sendo feito os carrinhos, você tem que aprender de todas. Então é um trabalhinho que você tem que fazer agora. Se você achar que é necessário. Beleza? Mas a minha ideia era mostrar para você como pegar os 3 carrinhos. Que estão aí. Beleza? Você pode usar eles tanto para 25,6 quanto para 10. A única diferença é os atributos mesmo. O horário é o mesmo. O tempo que você vai ficar com o atributo é o mesmo. Beleza? Lembrando que... Você que monta no carrinho. E... Vende para os outros. Mas você não fica com dinheiro nenhum quando eles compram. Então acho que é isso. Dá um favorito aí. Um curtir, por favor. E se inscreva no meu canal que eu vou estar postando mais vídeos tutoriais aí. Se vocês quiserem que eu faça aí. É só deixar nos comentários aí que eu faço. Beleza?